Biome for All. Agora é B4A. A Biome evoluiu. Evoluir é aproximar. Aproximar você da melhor tecnologia, da produtividade em máximo potencial e do atendimento humano. O mundo enxerga em telas. Nós enxergamos além delas. O mundo enxerga o grão à mesa. Nós enxergamos o seu trabalho. Enxergar é valorizar. Aproximamos e valorizamos onde você quer chegar. E tudo que o seu plantio pode alcançar. Produtividade é perder de vista o tamanho do campo. Mas ter visão clara do que está no solo. A B4A te aproxima da alta produtividade. Analisamos a genética do solo. Apresentamos um diagnóstico completo e objetivo. E orientamos a estratégia com base em agricultura regenerativa. Análise da microbiota do solo não é coisa do futuro. É de agora, é B4A. O futuro imprevisível chegou. Inverno com altas temperaturas. Chuvas no outono. Frente fria se antecipando. O clima que era previsível agora é surpreendente. O mundo mudou. A B4A acompanhou. Nós evoluímos a análise do solo e nos aproximamos de você. São quase 500 mil hectares de agricultura biomonitorados. Reduzimos a distância até o teto produtivo do cultivo. Aumentamos as oportunidades. Novos projetos. Mais conhecimento. Novos produtos. Mais personalização. Tudo evolui. O agro. O diagnóstico. O manejo. O alcance. Faça parte da revolução B4A. Usamos a melhor tecnologia do mundo para levar inteligência de ponta ao seu plantio. A CIDADE NO BRASIL